Não tem nada, vamos que é nosso café Mas se o seu telefone tocar Lá atrás, três ou quatro da manhã Eu não vou bem atrás E eu já bebi demais Faça o que sempre fez Vamos chegar mais pertinho aqui, deixa eu chegar mais pertinho Vamos ver se a galera é bacana, vamos lá Aqui tá bonito, hein? Não visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vai ter consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Dá minha vida, dá! E a minha vida você não merece Segura baixinho, vocês queiram ouvir Vai! Mas se o seu telefone tocar Lá atrás, três ou quatro da manhã Eu não vou bem atrás E eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Faz barulho aí, moça! Eu comecei, eu comecei, aram, aram Oh, meus amigos, cheguei Eu ficava ficando louco Tô para a bebê que eu tô solteiro de novo Com meus amigos, voltei Eu ficava ficando louco Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, ó Joga a mão pra cima e diz Pai, safadão Diz, pai, safadão Eu comecei, eu comecei, aram, aram Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado Deixa eu contar Eu não sei nem minha, meus amigos da balada Tô tomando sorvete e eles bebendo cachaça Passado da camara de Ana Laura, um beijo Deixa eu confiar tudo que é cancaraça Chega a mão, senhora, esse me canta, canta! Oh, meus amigos! Fora a bebê que eu tô solteiro de novo E meus amigos, voltei Eu tava ficando louco Tô tomando sorvete e eu tô solteiro de novo Boca das capas, cheguei Tô tomando sorvete e eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Tô tomando sorvete e eu tô solteiro de novo Tô tomando sorvete e eu tô solteiro de novo Eu tô achando que bebe foi bobo Então não, turma do camarote ali atrás Vambora, vambora! Eu tô solteiro de novo Se duvidar, eu tô solteiro de novo E só pra você parar de besteira Taituba, turma do Pará Eu tô não A relação tem uma visão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me desistir Eu tô tomando sorvete e eu tô solteiro de novo Meu lado direito aqui, a turma aqui na frente Galera do camarote, meu lado esquerdo Põe a mãozinha pra cima, fala aqui com a minha mão Põe a mãozinha pra cima, pra frente Fala aqui com a minha mãozinha pra cima, pra frente E hoje eu tô sem paciência e não quero descansar Fala aqui com a minha mãozinha pra cima, pra frente Fala aqui com a minha mãozinha pra cima, pra frente Tô rapinha na lateral, vai! 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 Toca aquele toquinho, aquele toquinho, vai! Mas como é que você ainda tem coragem de falar E além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pede pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Chugou nossa história no poço sem fogo ou duro Bora, gurizada! Bora, gurizada! Quer saber? Quer saber? Na palma da mão! Você merece pra... Ah, oh! Eu bebi de gelo, me pude o ciroque Curtindo na... Pensada no pirate E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora vocês traem de camarote Eu bebi de gelo, me pude o ciroque Curtindo na palata Pensada no pirate E você de bobeira sem ninguém Pra aprender Quem me pude o ciroque Como deixar de falar! Isso daí eu pego! O que eu pudesse de falar! Pra aprender? Eu claramente! Eu não quero! Vai ficar aqui, hein? Eu não quero falar! Eu quero falar! Manda crédito e pera dou pra ela Que foi abandonada Coitado do cara Quando é coitado do cara que passou Agora com essa ela E as amigas dela Coitado do cara Quando é coitado do cara que largou Já tô vendo ela, bebendo ela, descendo ela Fazendo o que nunca fez Tá lembrando que já teve ex Tá nem ligando, já passou a vez Ei, filhote Reza pra não se arrepender Soltou Quem não devia soltar O problema é se ela gostar Ninguém vai conseguir O que acontece quando ela começar A rochar Na batida do paredão Na batida do paredão O paredão desceu Toca, meu filho, vai! Vai, safada! Vamos ficar quietos em cima do muro O tempo é que vai ser nosso futuro Você vai ser pra sempre Eu sou passageiro Você vai ser pra sempre Não tô afim, Mônica Vitória, comando WS Mas eu bem complicado Esse lance de amar Por enquanto eu não quero Meu coração ainda está tão machucado Atenção, atenção, atenção Atenção, atenção Chegamos em a praça e vai em casa Joga, joga! Eu disse essa novinha E olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista Mas olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no muque night Mas é muito explosiva Tomando espírito santo, beijô! É muito explosiva Joga a mão pra cima aí Olha! Explora! E quando ela, meninas, desceu, chão! E quando ela mexe, desceu, chão! E quando ela mexe, desceu, chão! E quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sai devagarinho, devagarinho Chão, 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 chão! E quando ela bate com a bunda Quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão Toca meu pretinho aí, toca aí meu pretinho Chão, 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 chão Eu disse, essa novinha é terrorista Mas olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista Olha o que ela faz no baile Di-di-di-di-diz O que ela faz no baile funk com as amigas Muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, levanta a mão Vai, olha, olha, explora! E quando ela bate, desceu o robô no chão E quando ela mexe com a bunda no chão Segura aí, segura aí, deixa eu organizar Cadê as mulheres? Cadê as mulheres do cara? Meninas! Quando eu disser, quando ela bate com a bunda no chão Aí você desce, ok? Já tem muitas fazendo, agora vamos fazer com todas Vamos organizar, vamos meninas, vamos meninas E quando ela bate, desceu o chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda E quando ela sai o bom Chão, 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 chão Subiu E quando ela bate, desceu o chão Quando ela mexe com a bunda Quando ela joga com a bunda no chão Toca aí meu pretinho, toca aí meu pretinho Não tem alguém contra essa união aqui presente Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos, com pena, meu olhador Ainda bem, cair na cama com o celular Descasado e os solteiros vão cantar A vida de casado é boa, só perde pra desaté A vida de casado é boa, só perde pra desaté A vida de casado é boa, só perde pra desaté A vida de casado é boa, só perde pra desaté A vida de casado é boa, só perde pra desaté Eu não tô dizendo tchau, dizendo adeus Tô querendo amar alguém que ame como eu E me deu o que você não deu Casado e tem uma namorada, a namorada não sabe que eu sou casado Eu sou desaté Eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso e desligo meu celular Falo que tô na casa da mãe e que ela pode confirmar Eu coloco a aliança no bolso Chega a mocinha pra cima, chega a mocinha vai vai Tô casado amorando solteiro Tô casado amorando Se perguntar por mim não me viu Rapaz Eu tô casado amorando solteiro Tô casado amorando solteiro Se Não, pere, pere, pere De novo, de novo, de novo Manzinha pra cima As duas mãozinha pra cima Manzinha, mãozinha Gostei de ver, gostei de ver Um, dois Um, dois Eu tô casado amorando Tô casado Se pergunta por mim não me viu Eu tô casado, tá morando Tô casado, tá morando Se pergunta por mim não me viu Ah, você é o Candascaldi? Ah, você é o Candascaldi? E já pensou Com a continuidade Com 15 a gente zoando O bebê do volão é mais alto O que é que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano Cadê o grito das damas? Ah, muito baixo Peraí, 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 segura baixinho Cadê o gritinho das damas? E o grito dos vagabundos O grito das damas? Tem que respeitar, né? Agora levanta a mão São os homens fiéis aqui do Candascaldi Homem fiel Amigo Aqui dá pra observar que tem homem fiel mesmo Agora vou falar o seguinte Você levantou a mão agora Você tá do lado da sua mulher Aí você levantou a mão assim Eu sou fiel, safadão Aí a sua mulher olhou pra você assim Daquela risadinha Te conheço, jacaré Vou te falar o seguinte Companheiro Presta atenção no que eu vou te dizer Agrada a tua mulher de dia Que ela te agrada de noite Entendeu? Mas safadão eu agrado a minha mulher Tudo bem Sabe qual é a maior declaração de amor Que você pode dizer pra sua esposa Ou pra sua namorada aqui agora? No meio de um Candascaldi desse Você olhar pra sua esposa E repetir assim Meu amor Eu nunca vou te trair Fala isso pra ela pra tu ver Ou ela vai dar uma risada muito grande Ou ela vai te dar um beijo A gente brinca e separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Eu que apanho ela chora Sempre rola uma DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente cheira Mais o que? Mais o que? Mais o que? E você não vive sem você E você não vive sem você Ela me conheceu, cachorro Se apaixonou por minha cita Mas eu não vivo sem você E você não vive sem você Ela me conheceu, cachorro Se apaixonou por mim assim Eu apronto ela perdoa Nessa história ele é a dama E eu sou Eu apronto ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história ele é a dama Senhoras e senhores A dama e o vagabundo no calo das quadras Jogam a mão pra cima E quem tá comigo diz Vai safadão Vai safadão Olha que a gente briga e separa A gente separa e volta Eu lembro que o tapa na cara Alguém apanha ela chora Sempre rola uma DR Mas eu não vivo sem você E você não vai conseguir Ela me conheceu, cachorro Se apaixonou por mim assim Eu apronto ela perdoa E nessa história ele é a dama Eu apronto ela perdoa Eu vou pegar E eu sou o vagabundo Quem gostou dá um grite aí Dá um grite aí Mas meu amor não sinta pena Não, não Agora vai sobrar então Se eu não guardo nem dinheiro Quem tira guarda por Você vacilou primeiro O nosso caso acabou E se na fossa eu fui caseiro Quando passa eu sou terror Tô na vida de solteiro Joga a mão em cima Que tá aí, vai Ai meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não E agora vai sobrar então Diga pra mim, diga Um pedacinho A cada esquema Você bate o meu Mas meu amor Não sinta pena Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho Pra cada esquema Só um pedacinho Quem for todo Caldas, calma Parará Parará Pega no violão Copa, uma cerveja Whisky, um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex beijando Tudo dentro do carro Não sei por que Me ligou com a saudade Chorando, carente Encorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Confia demais Me enganei De novo Eu quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei córrego por você Mais uma vez A culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é sua Se eu tô aqui Diogado no meio Me deixar de sofrendo Eu não quero Ajuda Muito inocente Por acreditar Que droga de amor É isso que senti E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Para Bora lanterna, bora lanterna Bora lanterna, bora lanterna Pro porte, puxa e laca A luz de ver A luz de ver Se apaixonar Vamos levar sempre Eu ligo no outro dia, noite Eu tô voando É comigo de manhã Eu na praia Dê saudade do seu mês Trato todas iguais Tô namorando, velho Tô namorando, português 99% do anjo O que é isso? CCS 17, o que é isso? Tô namorando, português 99% do anjo O que é isso? É, eu não entendi mal, segura aí, vai Só pode e elas gostam Tamo junto, doido! Atenção, pega o litro Completa a sua dose Copo pra cima Cozinha de piões Levanta, prepara, mistura Brindou? Se brindou tem que beber Se brindou tem que beber Que não me ligou Ela me deixa som Um brinde pra ela Que não me ligou Deixa eu sofrer Deixa eu sofrer Olha aqui na cabeça Tá pedindo pra tocar no Clarecão E as novinhas tão subindo O safadão mandou Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Chão, chão Olha a novinha vai no chão Novinha vai no chão Vai meu pretinho Toca aí meu pretinho Toca mais E as novinha vai no chão Quem gostará gritar Eu sou praeiro Eu sou praeiro Sangueiro Vamos esquentar Que daqui a pouquinho O coro vai comer Eu sou praeiro Eu sou praeiro Eu sou praeiro Eu sou praeiro Eu sei que tem gente Chegou aqui 11 da noite Pula aí, pula aí, pula aí Pula aí, pula aí Quero mais Sou praeiro Sou praeiro Eu sou praeiro Eu sou praeiro Quero mais verão Quero mais verão Quero mais tensão Quero mais fevereiro Quero mais amor Dentro do coração Quero mais dinheiro Quero prae e sol Quero namorar Quero mais alegria Quero mais Rio de Janeiro Nos tempos de paz As meninas de Minas Gerais E a mulherada que tá curtindo Caldas, caldro Porque sou praeiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo Eu sou do... Peraí, primeira mulher Porque sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo Também jogou na porra Tamo junto Joga a mãozinha pra cima Que só no posto Te acabaré Sou praeiro Sou da mililha Jonda, porra Quero mais o que? Sou praeiro Sou praeiro Sou praeiro Sou praeiro Tira o pé Tira o pé Vamos fazer o seguinte Põe a mãozinha pra cima E bate assim, ó Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Agora vou querer organizar agora, ok? Quero que você organize Dê um abraço na sua turma de amigos que tá aqui com você Abraça a pessoa que você ama Abraça o seu amigo cachaceiro E tira o pé do chão Semana e três Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Quando a gente ama O nome dele é Cuiabá no Lima O melhor do planeta Eu quero o dinheiro Quero amor sincero Quero amor sincero Grita o mundo e vem Eu quero o dinheiro Eu só quero amar Que nós chamas Marília E pode chamar o Samu Que hoje eu vou tomar Que nós tá virado E essa vida pra quem faz E eu vou dar Vamos e a próxima Chama o Samu Chama o Samu Vai! Muito obrigado Cadascar a três Tá chegando agora A bonita ali Só os homens agora Só os homens Chama o Samu Chama o Samu Foi massa Agora só as mulheres Só as mulheres A mulherada é diferente Muito obrigado Goiás Muito obrigado Cadascar as almas Muito obrigado Galera de Brasília Turma de São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Espírito Santo Tem galera do norte Tem a galera do Pará Aqui um beijo grande Galera do nordeste Um beijo grande A turma do sul Porto Alegre Santa Catarina Um beijo Mato Grosso Mato Grosso Do sul também Tá por aqui Fica com Deus Obrigado Mato Grosso 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.